Está com o cabelo ressecado, sem brilho e não sabe o que fazer? Calma que no vídeo de hoje eu vou falar como o cronograma salvou o meu cabelo de um cabelo assim para um cabelo assim. Quer saber mais? É só continuar assistindo o vídeo. E se você já gostou desse tema do vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações que vão vir várias dicas para salvar o seu cabelo e deixar ele mais forte, com mais brilho e muito mais saudável. Então, gente, antes de falar sobre o cronograma capilar, eu preciso falar como o meu cabelo era antes, o que eu fazia e como eu fiz essa transição para descobrir o cronograma capilar e deixar o meu cabelo assim, ó, forte, saudável e com brilho. Desde que eu me entendo por gente, eu não sabia sobre cuidados capilares. A minha mãe fazia umas hidratações comigo, a gente inventava algumas coisas, mas era assim, muito esporádico, uma vez por mês, no máximo de 15 em 15 dias e achava que estava assim, perfeito. Tinha que lavar o cabelo só com shampoo, condicionador e acabou. Uma hidratação só uma vez por mês. E aí eu fazia isso por muito tempo, até que eu entrei na adolescência e comecei a querer ter o cabelo liso. Porque o meu cabelo era o famoso cabelo indefinido, o cabelo anelado. Eu nunca sabia como era o meu cabelo. Sobre nomenclatura e ondulados, eu vou deixar aqui no card o guia para ondulados que eu falo mais sobre essa transição, essa aceitação do meu cabelo. Mas, voltando para os cuidados, gente, eu não sabia o que era isso. E eu comecei a tacar prancha e escova no meu cabelo e a não cortar, porque eu queria ele grande, liso e queria ao mesmo tempo ele forte e saudável. E o que eu fazia? Eu só pranchava, eu escovava ele sem protetor térmico, não fazia hidratação e queria ele perfeito. E assim, eu estava no caminho certo, né, gente? Ó, super certo. Só que não. Aí, eu comecei a ficar com o cabelo muito ralo, muito fininho. O meu cabelo era grande, sim, ele era grande, mas ele era fininho, gente, que parecia que era um fio só que cresceu e eu achava ele lindo, perfeito. Até que uma época eu comecei a me estressar com o cabelo, porque toda vez que eu fazia prancha, caía muito. Fazia escova, ficava puxando, eu fazia toda semana. E eu vi que meu cabelo estava ficando muito regaçado, estava ficando muito danificado. Eu fazia umas hidratações e tudo, comecei até a querer cuidar mais dele, mas não estava funcionando. Aí, eu fui e resolvi cortar o meu cabelo aqui. Cortei, mas o que eu fiz? Eu continuei com a prancha e com o secador e não adiantou nada. Cresceu e tudo, mas ficou danificado novamente. E aí, eu comecei a querer estudar mais sobre isso e foi até a época que eu comecei a querer criar um blog e tudo. E foi aí que eu descobri sobre o cronograma capilar. Pesquisando mais, eu descobri que tinha umas outras etapas, como a nutrição, a reconstrução, e eu nunca tinha ouvido falar sobre. Fui fazendo receitinhas, cortando o cabelo a cada dois meses, não deixei mais ele crescer só assim e achar que ia crescer forte. Fui cortando ele aos poucos, fui hidratando e percebi que o meu cabelo foi mudando. O meu cabelo, ele é fino, porque isso é uma característica dele. Mas, olha só como vocês podem ver, ele é fino, mas ele é cheio, ele é forte, ele é saudável. Diferente do meu cabelo antes, que era fino e era ralo, danificado, quebrava, ele era assim, o ó. Mas, o que eu quero deixar claro, que eu descobri sobre o cronograma capilar, mas eu não sigo ele a risca, gente. Eu não quero que vocês façam uma ditadura capilar, uma ditadura do cronograma, que tem que fazer três hidratações na semana, uma nutrição toda semana, reconstrução a cada mês. Não, nada disso. Eu quero passar pra vocês, que vocês conheçam o seu cabelo, entendam o que ele precisa, pra poder aplicar o cronograma. Eu posso até fazer um vídeo separado, falando sobre o cabelo ressecado, o que ele precisa, o cabelo opaco, o que ele precisa. Faço todo esse compilado pra vocês. Se vocês quiserem, é só deixar aqui no comentário. Mas, continuando, o que eu quero falar é o seguinte, o cabelo, ele precisa de cuidado, gente. A cada lavagem, ele vai perder as proteínas, ele vai perder os nutrientes, e ele vai ficar ressecado, vai ficar danificado, até mesmo por conta das agressões externas, como o sol, poluição, o ar. Então, tem que ter um cuidado. E o que eu faço pra poder manter o meu cabelo saudável e bem cuidado? Eu, como eu disse, eu não sigo a risco o cronograma. Eu entendi como o cronograma capilar é, e eu aplico ele de acordo com a minha rotina, e com o que o meu cabelo precisa. Eu não quero, né, como eu disse, que isso torne uma ditadura. Então, o que eu faço? Eu não tenho condições pra comprar cremes caros. Então, eu vou lá e uso ingredientes aqui em casa, que tem aqui em casa azeite, mel, pra potencializar o meu creme, que é mais baratinho, e ter um cuidado maior com os fios. Ter uma hidratação mais profunda, uma nutrição mais profunda. E eu não faço três hidratações na semana. Eu faço uma vez na semana, duas vezes na semana, e o que eu faço muito, é depois que eu lavo o cabelo, aplicar um creme de pentear, um ativador, com óleo, com glicerina. Eu faço uma água termal de glicerina, tem lá no meu Instagram, vou deixar aqui o arroba. Eu aplico pra poder dar uma hidratada no cabelo. Então, assim, eu não sigo a risca, mas eu entendi como o cronograma funciona, entendi que o cabelo precisa de cuidados, e aplico. Corto o cabelo a cada dois meses. Então, tenho todo esse cuidado com o meu cabelo. E se vocês quiserem saber quais produtos eu uso, quais receitas eu faço, aqui no canal eu faço muita receitinha, e lá no Instagram também, arroba quase damas. Segue lá, entra no IGTV, que tem várias receitinhas caseiras, que eu vivo fazendo, e aplicando, e mostrando pro pessoal. Nos stories também tem muita dica. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o funcionamento do cronograma, que não precisa seguir a risca, mas que você precisa entender o seu cabelo pra poder cuidar dele. E é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com a sua amiga que tá nesse dilema também, de ter um cabelo bem cuidado. E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo.